Hora certa Shop Tour com a Renault Itavema France, você vai comprar aqui a linha Renault e eles estão agora aqui esperando você também em Guarulhos, já fala teu endereço hein Fernando Via Dutra, quilômetro? 224, sentido São Paulo Então pode vir pra cá, você vai comprar a linha toda, vamos começar aqui ó Tem Twingo, tem Clio, tem Megane, tem Kangoo, tem Senik, esse aqui é o Clio R? RN 1.6 16 válvulas com direção hidráulica e airbag de série A partir de quanto o carro? A partir de R$ 20.900 Boa Fernando, forma de pagamento, vamos lá 10% de entrada, restante até 36 meses parcelas fixas Parcelas fixas, tá, você pode trazer o seu e dar com o par de pagamento também? Sem dúvida, pegamos seu carro na troca, troca com troco Você vai escolher aí, agora tem Senik também na promoção? Senik LZ 1.6 16 válvulas com vidro elétrico, direção hidráulica, airbag duplo, CD com comando no volante E travas elétricas Completinho esse carro? Completinho, por apenas R$ 32.800 Preço do carro R$ 32.800 Lógico, tá sendo sua altura aí, vem pra cá, conversa com o Fernando, conversa com a equipe Eles vão fazer um bom negócio pra você, não vão Fernando? Sem dúvida, vem pra cá que não sai sem fazer um bom negócio Megane Hatch, esse é o RT 1.6 16 válvulas, o carro tem? Direção hidráulica, airbag duplo, vidro elétrico e trava elétrica A partir de quanto? A partir de R$ 25.750 E você vai encontrar aqui também mais de 200 carros seminovos, todas as marcas nacionais importados Vem pra cá, Renault Itavema, França, em Guarulhos, na via Dutra, quilômetro 224 O telefone é, no sentido de São Paulo, dizendo, e o telefone é, fala Fernando 6423-8000 Repita 6423-8000 Renault Itavema, França, também em Guarulhos Vem